Titi, você como pescador, como homem do mar, eu sei que você adora o silêncio. Você, inclusive, costuma dizer que gosta de conversar com o silêncio, de ouvir o silêncio. É verdade. E o mar é o lugar ideal pra isso. É, e você como pescador pode dizer. E digo, e é mesmo. Muitas vezes você tem conversado com o silêncio no mar, nas suas pescarias. Muito, muito, muito. Agora, Titi, falando de silêncio, hoje em dia a gente não tem muito silêncio fora do mar, ou de um rio, como dizia a Rosinha aqui agora há pouco, né? E, mas antigamente era diferente, quando você fazia suas músicas com Orestes Barbosa. O que era? É, um pouco diferente. Não vamos aqui falar de saudosismo, mas que era diferente. O senhor tinha tempo de conversar com o silêncio. Os bairros eram calmos, a cidade mais calma. E por esta razão, é que quando Orestes me deu a letra do Chão de Estrelas, eu pude musicar, tive a felicidade de musicar o Chão de Estrelas. E falar nisso, eu gostaria que você, que diz que gosta tanto do Chão de Estrelas, cantasse com acompanhamento maravilhoso, de Rosinha de Valença, com este violão, que ela tira acordes lindíssimos. Que você cantasse de corpo presente o Chão de Estrelas aqui pro Titio. Só, só, só se você cantar comigo, porque é muita pretensão. E só se a Rosinha deixar também. Será que ela deixa? Bom, eu vou fazer uma coisa. Eu canto um pedacinho de vez em quando, mas você... Vamos lá. Tá bom. Minha vida Era um palco iluminado Eu vivia vestido de doirado Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guisos falsos da alegria Andei cantando a minha fantasia Entre as palmas febris dos corações Meu barracão no morro do Salgueiro Tinha o cantar alegre de um viveiro Poste a sonoridade que acabou E hoje, quando do sol a claridade Forra o meu barracão, sinto saudade Da mulher pomba rola que voou Nossas roupas comuns Dependuradas na corda Qual bandeiras agitadas Parecia um estranho festival Festa dos nossos trapos coloridos A lembrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barraco Era sem trinco Mas a lua furando nosso zinco Salpicava de estrelas nosso chão Tu pisavas os astros distraída Sem saber que aventura dessa vida É a cabrocha, o ar e o violão O ar e o violão Amém.